Olá, muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Vamos à nossa pitadinha da Palavra de Deus? Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 24. Sabe aquele tempo para Deus? Sabe aquela renúncia que temos que fazer, seja no tempo, seja em algo que sabemos que não agrada a Deus? Sabe aquele voto que fazemos e não cumprimos? E então fazemos outro e fazemos outro, sem cumprir nenhum deles? Sabe aquele desejo que o Senhor coloca em nossos corações para que façamos algo? E então medimos o nosso tempo, a nossa condição, a nossa situação. E com isso, não fazemos como deveria? Sabe aquela vontade de querer mudar? Sim, é Deus quem coloca em nosso coração esse desejo de querer mudar, ou renunciar a algo para estarmos dentro do plano dEle. Precisamos agir, darmos o passo que tanto Deus deseja. Quando falamos, chega, dessa vez eu vou me levantar e vou viver como Deus quer que eu viva. Quando Deus te motivar a fazer algo, faça o seu melhor. Sejamos determinados em agradar a Deus. Vai custar? Vai, claro. Mas com certeza, vai valer a pena. Um excelente dia para você. Amém. Amém.